Muito obrigada por terem caro muito hoje, ajudar também a divulgar as terceiras jornadas de museologia nas Misericórdias que este ano vão ser realizadas aqui na nossa Vila de Óbidos. O Dr. Manoel Lemos ficou mais tarde admirado com o tema que a Misericórdia de Óbidos propôs, que era o património imaterial, mais propriamente as cerimónias da Semana Santa em Óbidos. Porque este evento das cerimónias da Semana Santa é, podemos dizer, o cartaz mais antigo da Vila de Óbidos. A União das Misericórdias, há cerca de 12 anos, que constitui um gabinete do património cultural a que eu tive o privilégio e tenho o gosto de coordenar, precisamente para acompanhar as Misericórdias, as cerca de 400 Misericórdias ativas em Portugal, no cuidado e na atenção em relação ao património artístico, nas suas várias componentes, porque sentiu essa necessidade de, de forma mais técnica e consistente, podermos ajudar as Misericórdias nesse sentido. Iniciou-se um conjunto de ações de inventariação, do tratamento desse património, e isso resultou da necessidade também de promover anualmente esta reflexão sobre a realidade museológica. Nós temos cerca de 60 instituições com manifestações museológicas, que vão desde o museu à Casa Museu, aos núcleos museológicos, à própria musealização de espaços, portanto, há uma panóplia de intervenções, que para nós é importante acolher estas várias realidades. Depende também um pouco da dimensão da instituição, um pouco também da sensibilidade de quem a dirige, mas também da proveniência dos espólogos. E isso é uma característica muito própria das Misericórdias, é que temos, a nível de património, sobretudo património móvel, temos três proveniências essenciais, que nós tentamos trabalhar e dar a conhecer a sua diversidade. Feito este levantamento, e no caso concreto das cerimónias da Semana Santa, nós temos presente também cerca de 120 Misericórdias, destas 400. concretamente, organizam e integram-se nas cerimónias da Semana Santa. Tem sido uma aposta também da própria União, que através do espólio artístico que as instituições são detentoras, e a grande função social do museu e do património, que esta recomendação da Unesco de novembro de 2015 vem acentuar, é que entidades detentoras de património não devem reduzir o património a uma poça, mas sim dar-lhe um sentido social, cultural, educativo, e a manifestação da Semana Santa, por parte das Misericórdias, é, na aceção da palavra, uma boa prova de como o acervo artístico, que pode estar musealizado durante o ano, mas que naquela altura do ano deve ser colocado à fruição da comunidade e do país. Desde o primeiro momento, quando o Sr. Carlos Orlando nos procurou pedir para pedir, a solicitar que fizéssemos isto em conjunto, eu não podia ficar mais agradada do que o tema, do que a altura em que isto vai acontecer, e termos a oportunidade, em óbitos, de discutir a questão do património imaterial ligado também à Igreja, ligado às Misericórdias e, sobretudo, à Semana Santa. Andamos, há cerca de ano e meio, em óbitos, a fazer um levantamento exaustivo da Semana Santa de Óbitos para fazermos a classificação da Semana Santa na matriz nacional. Estamos no processo final dessa classificação, portanto, para nós fazia todo o sentido. Falarmos de património imaterial é também, falarmos, discutirmos, preservarmos, reavivarmos, é também aquilo que tem sido a nossa tónica ao longo dos últimos anos. Por isso, fico muito feliz com este dia 6, que vai ser um dia cheio. Vai ser um dia com gente muito interessante a permitir-nos pôr-nos todos a pensar estas questões, a discutir estas questões, percebermos que a nossa Semana Santa pode confrontá-la para, assim, reconhecermos, confrontar-se com outras de grande prestígio também a nível nacional. E falámos há pouco no turismo religioso, que é cada vez mais uma realidade. Em óbitos temos essa consciência. Normalmente a Semana Santa acontece ou antes ou depois do Festival do Chocolate e percebemos que dois eventos completamente diferentes atraem um grande número de turistas. Já se falou aqui no Museu Virtual, de facto terminaremos o dia com o José Barbieri, que virá falar do Projeto Memória Média. Porque o Projeto Memória Média, o E-Museu Virtual, foi o primeiro E-Museu a ser reconhecido pela Unesco. Além disso, e porque falamos também em turismo, o presidente do turismo do centro faz questão também de estar presente, porque o turismo religioso é cada vez mais uma área a que devemos estar atentos e que devemos impulsionar.